Olá, mais um programa por trás do jaleco no ar. E antes de mais nada, eu quero agradecer nossos patrocinadores da Nutrition All, Summer Life e Protein House, a casa mais proteica do planeta, onde você encontra seus suplementos com preço de atacado. Estou aqui, eu e a Paulinha, vamos apresentar hoje o programa maravilhoso, né Paulinha? É, prazer, gente. E estamos aqui com uma convidadíssima super especial, que é a Rafaela. Tudo bem, Rafa? Se apresente. Tudo, e vocês? Olá, pessoal. Seja muito bem-vinda, Rafa. Sou a Rafaela Colli, nutricionista. Gostaria de agradecer aqui a presença no programa, o convite. Eu sou nutricionista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tenho pós-graduação também em nutrição, clínica e comportamento alimentar da USP. E gosto de trabalhar com o público feminino, pra quem busca também emagrecimento, performance no esporte, pessoas que têm também algum transtorno alimentar. É um público bem abrangente. É bem amplo, né, Rafa? Sim. Porque você acaba atendendo tanto a questão da galera do esporte, quanto mulheres, comportamental, né? Tem que entender um pouquinho de cada nicho, né? E acaba que, assim, o comportamental, ele tá dentro de todos os nichos. Porque o que eu falo pros pacientes também, que até pra você seguir um plano, uma dieta, também ali ter o hábito de consumir e tomar suplementos alimentares, mas tá tudo dentro também do comportamento, né? Então, a gente trabalhar a questão comportamental ali com os pacientes é muito importante. Seja muito bem-vinda, Rafa. A gente queria abordar um pouquinho sobre o tema creatina. E que você começasse, assim, né? Como a questão comportamental e a suplementação. Então, pegar o hábito, né, de incluir uma suplementação no dia a dia e trazer um pouquinho daquele mito que todo mundo sabe sobre a creatina. Ah, claro. Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho, né, sobre o suplemento da creatina e como que a gente pode inserir na sua rotina, os benefícios, tanto para os praticantes de atividade física, até os idosos também. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é a creatina, tá? A creatina é um composto proteico, né, formado por três aminoácidos. E a gente produz no nosso corpo também, endogenamente. Mas a quantidade que a gente produz é muito pequena, né? A gente produz em torno de uma grama. E para a gente ter todos os benefícios do suplemento da creatina, a gente tem que ter uma quantidade maior, né? Eu gosto de indicar de três a cinco gramas. Mas para você ter os benefícios e ter uma boa qualidade de vida. Certo. Muita gente escuta, né, pelo menos assim, muitos pacientes, né, como eu atendo também, que tem aquela questão. A creatina, ela incha? Qual que é a função dela? Posso tomar? Vai prejudicar meu rim, né? Você também aborta, você está no seu, na sua clínica, né? Recebe muitas perguntas. É, isso é bastante mito, né? A creatina é um suplemento mais utilizado, com maior nível de segurança, que a gente tem mais estudos também. Mas existem muitos desses mitos, principalmente, às vezes, as mulheres até perguntam, né, se engordam, se incham. E é um mito, realmente, o que ela faz? Ela por colocar ali, encher as suas células, as suas células musculares ficam mais inchadas, mas você não tem ganho de gordura por conta disso mesmo. É mais a questão muscular, que pode ter um pouquinho da alteração do peso, mas não é ganho de gordura. E não são todas as pessoas, claro. Tem que tomar bastante água junto também, mas também é um mito, igual você falou, né? Até a questão de pedra nos rins, queda de cabelo, não existe nada disso. Perfeito, Rafa. E a gente encontra, assim, a creatina em fontes alimentares? Ah, sim, também. A creatina é encontrada em fontes animais, né? Então, carne vermelha, peixe, frango, mas a gente não consegue atingir a quantidade necessária de creatina apenas pela alimentação. Por isso, a importância da suplementação também, para você ter os benefícios realmente da creatina. Certo. Em atletas, Rafa, quando você pega um atleta, por exemplo, de crossfit, tem aquela super saturação, você acaba mantendo essa manutenção, né? A dose mínima da creatina como indicação. Porque você comentou, né? Que atende a parte comportamental, né? Atletas também idosos. Muda muito a quantidade, assim, de um para o outro? Vou começar falando aqui para o público em geral. Pessoas saudáveis ou mesmo que querem os benefícios da creatina. A dose é de 3 a 5 gramas por dia. É importante frisar que tem que ser tomado diariamente. Então, não apenas no dia que você treina, até um dia que você não treina. Nos finais de semana também. Não tem um horário específico, mas é de efeito crônico. Então, você tem que tomar diariamente para ter os efeitos da creatina. Agora, na questão para os idosos, por exemplo, que eu gosto bastante também, é que ela ajuda na parte da proteção neural também. Então, tanto sistema nervoso, questão de aumentar os neurotransmissores, a questão de melhora da memória. Então, às vezes, pacientes que têm Parkinson, demência, tem algumas outras questões, né? Que acontecem com a idade. A creatina tem um benefício muito grande nesse quesito. Além, claro, de diminuir o risco de perda de massa muscular. Aí ajuda que evita até quedas, fraturas. Realmente é um suplemento muito bom. Eu gosto de dar um exemplo também, que para pacientes mais velhos, né? Em torno de idosos mesmo. Que até a minha avó toma a creatina. Eu falo que é muito importante que a qualidade de vida melhore, assim, 100%. Então, tanto na parte cognitiva e na parte muscular. Então, o que é muito interessante. Eu falo que é o básico, até mesmo, para levar sacola, subir uma escada, né? Abaixar, para coisas do dia a dia mesmo, da nossa casa, né? Da qualidade de vida, né? É importante ter força por conta disso, né? Então, a suplementação, ela vem aí sempre para ser aliada, né? E a creatina é o suplemento mais estudado, né? Que a gente tem hoje em dia. Porque antigamente se falava muito essa questão de retenção, né? De questão do renal. E hoje a gente sabe que, na verdade, não é isso que ocasiona, né? Que ela leva água para dentro do músculo, ajuda mesmo nessa questão de aumentar o músculo, com muita força. Exatamente. Que legal. Rafa, dentro, assim, dessa abordagem, né? De longevidade saudável. Então, os idosos, eles conseguem, assim, aceitar bem essa ideia de entrar com suplementação? Existe uma certa resistência? Como que é na prática? Na prática clínica, eu sempre vejo que tem, sim, uma certa resistência, né? A gente tem que explicar bastante em consulta mesmo, como que funciona a procedência, marcas, né? De qualidade também para a gente indicar. Porque, desde antigamente, né? Igual a gente falou, tinham muitos mitos. Então, às vezes, a pessoa chega já no consultório com alguma fake news, né? Os preconceitos, né? Exato, com os preconceitos, a gente tem que desmistificar isso durante a consulta, né? Mas aí, é a sua parte também de gerar uma confiança, né? Para o paciente, para o cliente. E aí, a partir desse momento que ele confia em você, não tem mais esse receio, né? Realmente. Sim, perfeito. E com a sua avó, assim, foi muito bem adaptado. Foi, foi. Que bacana. Foi bem legal. Que é de sucesso, né? É. É, que a gente engloba essa questão, né, Paulinha? Da comportamental, né? Sim. Explicar de uma maneira que o paciente vai conseguir adaptar, entender para que serve esse suplemento e colocar na rotina dele. E também ver essa questão da funcionabilidade, né? Do benefício que ele vai ter. Sobre o comportamento, você acaba atendendo bastante paciente que tem essas queixas que você nota, assim, principalmente, Rafa, é ansiedade, compulsão. Então, que isso é um comportamento, né? Você acaba atendendo muito paciente, assim, também, que você tem que sentar, explicar, fazer como se fosse uma terapia, né? Uma consulta terapêutica, né? Sim. Para depois começar a colocar ali a alimentação saudável, dieta, fazer uma reeducação alimentar, né? Olha, eu acho que 90% do público, e muitas vezes as pessoas que chegam, eu percebo durante a consulta que elas têm alguma questão comportamental. Então, elas vão ali me buscando, ah, eu quero emagrecer, Rafa, ou estou querendo ganhar massa muscular. E aí, no meio da consulta, eu começo, né, a fazer uma anamnese, que é uma pergunta dos hábitos, estilo de vida. E eu começo a perceber que a pessoa, às vezes, tem alguma resistência a determinado alimento, ou mesmo faz dieta por conta própria, ou acredita muito na dieta da internet, ou de algumas influências que não são profissionais da área, né? E começam a ter, realmente, uma crença, né? Ali na consulta. Então, eu vou com alguma dúvida, e eu começo a perceber durante a consulta. Então, até mesmo esportistas, atletas, né? São pessoas normais também, claro, e às vezes tem alguma questão. Seja porque passou por algo na infância, ou porque foi uma criança acima do peso, ou porque sofreu bullying, ou por questões, às vezes, familiares até, né, mesmo, ou amizades, enfim. São questões que influenciam isso. Então, o que eu costumo perceber em consulta, e sempre gosto de trabalhar, é com a parte, também, de como que a pessoa tem uma relação com a alimentação. Também, assim, não é só uma dieta, não tem que ser tão sofrido, tem que ser algo prazeroso, leve, pra pessoa também ter vida social, participar de eventos, mas também ter, assim, um objetivo, né? Que também saiba onde comer, né? Que horas também comer. A quantidade do alimento é muito importante. Então, um exemplo bacana, também, que eu dou. Às vezes, a pessoa tem, ali, receio de comer um brigadeiro, ou sente culpa depois de comer. A gente vê isso, e principalmente nós, mulheres, que crescemos com uma questão estética, também, em cima, muito grande. Então, a pessoa se sente culpa, e acaba que pode ter uma compulsão, depois, por conta disso. E se você olhar na parte calórica, um brigadeiro, às vezes, tem a mesma caloria que uma maçã. E a pessoa comer com culpa é pior, porque aí aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse também, né? E, realmente, isso também dificulta o emagrecimento, porque fica acumulando bastante gordura abdominal. Então, é tudo uma questão que tem que ser trabalhada mentalmente, também, porque tudo flui, né? Exatamente. Falou tudo, Rafa. Eu falo que a comida, normalmente, ela abraça a pessoa, né? Principalmente quando essa pessoa tem ansiedade, compulsão, remete muito àquele cuidado de mãe, né? Eu falo que quando você amadurece, né? A gente cresce, a gente ainda quer aquele abraço de mãe, aquele aconchego, e a comida causa isso, né? Por liberar a serotonina e tal. Então, tem pessoas que não sabem lidar ainda com essa situação, né? E aí, eu falo assim, quando a gente tem muita restrição, que é o caso de dieta, né? Porque eu acho que esse nome é até mais passado, né? Não deveria se chamar dieta, né? E sim uma reflexão alimentar, um planejamento alimentar, né? Que dieta é aquela que parece que tem começo, meio fim. Na verdade, não, né? Nós, como nutricionistas, temos que ensinar as pessoas, né? A lidar com aquela situação, que tudo pode, mas não pode, né? Comer tudo também, né? Pode de tudo, mas não tudo, né? E porque é isso que acontece que você falou, Rafa. As pessoas, elas comem, sentem aquela frustração, né? Aí pesam na balança, vê que não emagreceu, aí começa a gerar aquela questão de cortisol, como você falou, e vira uma bola de neve, né? E você tem muitos pacientes, assim, nessa questão de fidelização. Como que funciona a sua consulta? Você normalmente acompanha a pessoa a cada 30 dias? Conta pra gente como que funciona, mais ou menos, o seu acompanhamento nutricional. Eu tenho diversos planos, né? E pacotes também. Mas eu gosto de sempre deixar uns... De 30 a 40 dias, né? Um retorno. Principalmente pra quem nunca fez, ou já passou por outras nutricionistas, mas pra quem começa a passar comigo, pra eu realmente conhecer a pessoa, tirar dúvidas, e ver o que que tá dando certo, o que não tá dando certo, em consulta, não deixar um espaçamento muito longo. Agora, a partir de ser um paciente que já tá comigo há um tempinho, dá pra ter um espaçamento maior, assim, de 5, 6 meses. Aí, quando a pessoa realmente, né, aprendeu durante a consulta, porque a gente é professora, né? Durante a consulta. Então, quando eu vejo que a pessoa realmente tá aprendendo e fazendo ali a tarefa de casa, a gente consegue ter um espaço maior. Criando a independência dela. Isso, dá uma independência, né? Rafa, perfeito. Tá sendo muito interessante, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Você já recebeu alguma paciente que foi um desafio pra você, que não se adaptou à alimentação, não quis escutar muito ali seu planejamento, que tinha a cabeça, né, uma mente mais fechada? Conta pra gente, mas, depois do intervalo, daqui a pouquinho. Cuidar bem de mim e estar saudável é um hábito que começa logo cedo. O meu dia só começa depois de um bom café da manhã e um morning all para fortalecer a imunidade, regular a função intestinal para começar o dia com o pé direito. Não posso me esquecer de me manter ativa e saudável e praticar exercícios físicos é fundamental. O Power All é o suplemento que une os ativos mais eficazes e potentes para me ajudar a alcançar a máxima performance nos treinos intensos. E o dia está só começando. Antes mesmo de chegar no trabalho, já sei que vou precisar dar o melhor de mim. E o Neuro All me ajuda a ter mais foco e concentração para eu entregar todas as minhas tarefas e estar sempre atenta nas reuniões. Quando a noite chega é o momento de relaxar e me preparar para o dia seguinte. Com o Relax All eu melhoro a qualidade do meu sono, regulo o estresse e a ansiedade e muitos outros benefícios para ter uma noite muito mais tranquila. Com a Nutrition All o tempo todo ao meu lado fica muito mais fácil dar conta de tudo. Protein House a casa mais proteica do planeta. Na Protein House você encontra diversas variedades de suplementos e vitaminas. Agora no ABC Paulista situada na cidade de Santo André no bairro Valparaíso na Avenida Atlântica número 304. Preços de atacado com grande variedade de produtos. Voltamos com Por Trás do Jaleco e eu parei na seguinte pergunta aqui para a Rafa sobre a questão dos pacientes. Ela já teve recebeu lei na clínica dela algum paciente que foi mais restrito que não quis adaptar a alimentação ao que ela estava falando com a mente um pouco mais fechada. Rafa, conta aqui para a gente se você já recebeu alguém nesse nível e como que foi? Olha, acho que toda a Nutri já passou por alguma experiência mais desafiadora. E assim, eu já recebi sim um paciente que me buscou para emagrecimento buscando emagrecimento e a gente passou em consulta eu expliquei como que funcionaria todo o plano e ele chegou aí na segunda vez também só que eu percebi que ele não estava disposto a realmente mudar os hábitos que ele foi lá não por conta própria então foi mais por uma pressão ali familiar mesmo a pressão da mãe que queria porque queria que ela emagrecesse só que a pessoa ela tem que ter tem que querer no fundo para dar para dar tudo certo então quando ela não vai disposta ela não vai com a mente aberta então ela está lá não quer escutar não quer aprender igual criança que eu falo porque o adulto ele tem que fazer o que tem que ser feito a criança quer fazer o que ela quer e tem uns adultos crianças ainda e quer mudar aquela condição só que ele não quer fazer o que tem que ser feito ele quer ficar no conforto e ficar no conforto não vai ter solução não vai melhorar ali a questão da glicemia da pré-diabete tem que fazer o que a nutro está pedindo e é muito difícil aliar isso e como você é comportamental uma nutro comportamental tem que moldar essa questão também da mente você sentir essa dificuldade de algumas pessoas de relutância assim de não querer e você falar tá bom não vou não atender eu sempre eu trabalho e continuo com a pessoa não descarto a não ser que a pessoa realmente tem alguma questão ali que eu ah tenho uma amiga uma colega para indicar para a sua questão que a gente faz isso também e na questão comportamental eu gosto de ser amigo do meu paciente não gosto de julgar sempre explico durante a consulta que você pode sempre me falar a verdade falar quando não conseguiu falar realmente quando enfim as pessoas sempre tem culpa comer alguma coisa fora não consegui seguir sua dieta tem vergonha não quero voltar eu falo sou sua parceira nessa jornada sua amiga você pode realmente falar o que está dando certo o que não está dando certo eu não vou te julgar por conta disso eu gosto de ter um olhar que a pessoa realmente é um ser humano então acaba que eu gosto de trabalhar bastante com psicólogas juntos também de indicar amigas principalmente porque é uma parte muito importante para trabalhar então quem tem realmente transtornos questão ali compulsão tem que fazer um trabalho multi que a gente chama como nutricionista psicólogos médicos um plano 100% para realmente ter um resultado eficaz eficiente porque nem sempre a pessoa está adepta ali a fazer uma dieta como você falou ou seguir o passo a passo que tem que ser feito ela tem justamente para uma terapia antes melhorar essa questão da emoção porque linka muito com a alimentação e é isso mesmo trabalho multifatorial com todo mundo junto unido para conseguir mudar esse paciente eu recebo muitos pacientes também que já chegam se justificando olha não sei se eu tenho resultado que eu acabei comendo bebendo não sei o que aí quando pesa a gente faz a avaliação com a bio com a dipópita teve resultado a pessoa fica impressionada porque o metabolismo não é um mês e para você consegue acelerar o metabolismo com o tempo então mesmo que essa pessoa acaba tendo uma fuga um aniversário ela não vai estragar é engraçado depois que eles fazem a avaliação eles falam não, mas veja bem tive resultado eu fiz tudo certinho e nem lembro o que te falou sobre o bebê comer uma besteira exatamente Rafa você parece que é um olhar muito humanizado para o seu tratamento dentro das abordagens do comportamental quais são os temas mais recorrentes? que as pessoas mais buscam é o que você vê com frequência talvez ansiedade questão de compulsão olha acho que é a questão da ansiedade e que está junto com a compulsão que eu vejo bastante em consultório que tem pessoas que ficam muito ansiosas ou param de comer perdem totalmente o apetite e pessoas ficam ansiosas e começam a comer mais para passar a ansiedade até pela questão geralmente são alimentos mais palatáveis que são chocolate mais gordurosos também porque dão aquele aconchego ali na hora aumenta o nível de serotonina então a pessoa é uma fuga realmente para quem tem essa questão então acho que a questão da ansiedade da compulsão são as que eu mais vejo esse olhar humanizado acredito que acompanha uma abordagem assim também você tem algumas dicas práticas coisas práticas que o pessoal poderia se atentar para o dia a dia vou dar algumas dicas gerais de saúde que eu sempre falo em consultório para sempre fazer uma atividade física que você goste muito importante anda com todos os processos ali atividade física para melhora do humor para reduzir a ansiedade no tratamento de compulsão para estética também ganho de massa então uma atividade física que você goste um hobby bem bacana também e para fazer as refeições com calma muitas vezes no dia a dia as pessoas tem muita pressa param para fazer um café da manhã não acordam às vezes cinco minutos mais cedo ou se planejam no final de semana também é muito importante algum dia da semana para deixar seu planejamento alimentar fazer algumas marmitas às vezes porque isso ajuda bastante para ter uma rotina exatamente questão do mindfulness eating então aquele comer presente exatamente essa filosofia de estar presente no momento estar presente no momento seja num evento num aniversário alguma confraternização agora que tem bastante nas férias sinais de ano e para a pessoa estar presente no momento não se culpar se por um acaso comer alguma coisa diferente mas também não é porque você comeu algo diferente do seu plano também para chutar o balde para ter um pouco de equilíbrio eu gosto de trabalhar bastante nessa questão do equilíbrio enriquecedor obrigada Rafa e sobre essas questões comportamentais Rafa a gente vê o pessoal muito em dúvida sobre a questão da ingestão do álcool então tanto para quem procura emagrecimento então área estética quanto performance qual que é a sua posição sobre isso sobre o consumo do álcool durante a consulta claro a gente sempre tem que explicar sobre os malefícios do álcool que atrapalha tanto para o emagrecimento como para o ganho de massa muscular mas que querendo ou não faz parte aqui da rotina muitas vezes de socializações sempre tem vamos lá tomar uma no happy hour ou tomar um vinho com as amigas que seja então ele está inserido como eu costumo passar para o paciente claro para manter o plano alimentar tomar bastante água junto fazer uma boa refeição com bastante proteína e fibras mas que também existem alguns produtos que amenizam os efeitos do álcool no organismo que é bem interessante e eu sempre faço essas indicações dou essas dicas de amenizar os danos os colaterais exatamente Rafa em relação ao que você falou sobre o álcool tem algum produto que você indica eu mesmo falo para os pacientes tomarem chá de bolo para limpeza do fígado ou isotônico para ajudar bastante água de coco você gosta tem alguma preferência alguma coisa que você indica dá uma dica para os pacientes que gostam de beber olha tem um produto que eu indico bastante que eu participei do desenvolvimento dele também então de toda a questão nutricional rotulagem e ele é muito mais gostoso que o chá chá de bolo que é o after drink então ele é um suplemento alimentar esse aqui né posso ver claro legal ele é uma bebida gasificada um suplemento alimentar em forma de líquido que vem nessa latinha e o que é interessante que ele é um mix de nutrientes bioativos ele é realmente saudável para o seu organismo é o único que tem L-cisteína em bebidas de suplemento alimentar ele tem o quinino princípio ativo da água tônica também magnésio vitamina C extrato de gengibre extrato de menta então ele é realmente um ativo cheio de nutrientes pra te auxiliar ali na questão hepática mesmo né então na questão do fígado na questão da digestão então quem faz consumo de bebida alcoólica eu gosto de indicar você pode tomar antes durante ou depois que ele vai minimizar os sintomas de ressaca ele tem é zero açúcar tem uma caloria latinha então ele pode ser utilizado ali nessas horas realmente pra ajudar no sistema hepático principalmente pra utilizar antes né e depois também no dia seguinte tem consumo quantas latinhas a pessoa pode tomar por dia ela pode tomar assim no mínimo de uma a duas latinhas por dia não tem problema nenhum ela é toda bem nutritiva realmente assim é um mix de minerais e eletrólitos então é pra te reidratar então você pode tomar antes e depois então por ajudar a minimizar os sintomas né náuseas dores de cabeça então ela realmente é saborosa né tem três sabores de frutas tropicais frutas vermelhas e de limão com gengibre que boa novidade né festas de final de ano também pro final de semana e com esses sabores Rafa a pergunta que não quer calar pode misturar com um drink com álcool assim fazer um drink com essa bebida pode pode fazer um drink mais light com ele mesmo às vezes misturar com uma dose né de gin pra quem gosta né de algum destilado que aí você vai contornando a situação né um drink funcional né exatamente muito legal que legal Rafa queria agradecer sua presença foi muito bom te receber aqui no nosso programa gostaria que você deixasse as informações de onde você atende se é em São Paulo se é online e se você quer agradecer também alguma pessoa fica à vontade obrigada primeiro vou agradecer a vocês aqui pelo convite pela oportunidade vocês podem me encontrar nas redes sociais no Instagram é arroba Rafa Nutri é lá também tem o meu link com o WhatsApp onde que eu atendo né realmente com todos os meus dados ali informações de consulta eu atendo online né Brasil mundo afora e presencial também aqui em São Paulo gostaria de agradecer também aos meus parceiros é o Afterdrink o arroba Afterdrink oficial e a WOD Nutrition perfeito muito obrigada obrigado a você que ficou até agora aqui com a gente até o próximo Por Trás do Jaleco siga a gente aqui nas redes sociais gente até mais Cuidar bem de mim e estar saudável é um hábito que começa logo cedo o meu dia só começa depois de um bom café da manhã e um morning all para fortalecer a imunidade regular a função intestinal para começar o dia com o pé direito não posso me esquecer de me manter ativo e saudável e praticar exercícios físicos é fundamental o Power All é o suplemento que une os ativos mais eficazes e potentes para me ajudar a alcançar a máxima performance nos treinos intensos e o dia está só começando antes mesmo de chegar no trabalho já sei que vou precisar dar o melhor de mim e o Neuro All me ajuda a ter mais foco e concentração para eu entregar todas as minhas tarefas e estar sempre atenta nas reuniões quando a noite chega é o momento de relaxar e me preparar para o dia seguinte com o Relax All eu melhoro a qualidade do meu sono regulo o estresse e a ansiedade e muitos outros benefícios para ter uma noite muito mais tranquila com a Nutrition All o tempo todo ao meu lado fica muito mais fácil dar conta de tudo Protein House a casa mais proteica do planeta na Protein House você encontra diversas variedades de suplementos e vitaminas agora no ABC Paulista situada na cidade de Santo André no bairro Val Paraíso na Avenida Atlântica número 304 preços de atacado com grande variedade de produtos e aí e aí e aí Obrigado.